Olá, meninas! Olha quem apareceu aqui, diferente! Pra quem sempre aparece descabelada, com olheira, hoje apareceu aqui, ó! Mega maquiada! Bom, meninas, começando mais um vlog pra vocês, hoje é sábado, nem sei o dia... Ah, dia 2 de novembro. Essa semana foi punk. Vocês viram aí o vídeo da viagem da minha tia. Foi muito top, mas voltei super cansada, né? Porque foi um final de semana de comilança, de bebida, de diversão, de dormir 4 horas da manhã todos os dias. Então foi cansativo. E pra complicar, desde terça-feira eu comecei a me sentir mal. Na quinta me senti muito mal ainda. Tipo, eu tive crise de vômito, tudo, muito feio. E na sexta, fui trabalhar, me recuperei um pouquinho, fui trabalhar na sexta. Mesmo assim não estando muito legal, porque pra me faltar no serviço tem que estar muito, muito mal. Como dava pra me trabalhar, eu vi que dava pra me trabalhar. Eu peguei e fui trabalhar e aí quando foi 2 horas da tarde, o Marcelo estava em casa, que a graça de Deus, e vieram o quê? Cortaram nossa luz. Cortaram nossa luz, as 2 horas da tarde, porque eles disseram que tinha uma conta em atraso. E não tinha conta em atraso. Tipo, aliás, tinha. Por exemplo, a do mês 10, que vem esse dia 21 do 10, a gente paga todo o começo de mês quando sai nosso pagamento. Então no caso seria a do mês 10, que seria impossível. Porque 10 dias de atraso eu não poderia cortar. E o Marcelo não achava a conta, o Marcelo procurava nessa casa toda e não achava. O Marcelo não conseguia abrir aplicativo. E o cara também, super grosso, não quis esperar. E aí ficamos sem energia. Até que o Marcelo, quando eles foram embora, o Marcelo subiu aqui, mais calmo. E foi procurar as contas do mês 9 e paga. E ele viu o quê? Que tem duas contas do mês 8 paga. Em vez de a gente pagar do mês 9, a gente repetiu e pagamos a do mês 8 duas vezes. E aí a CPFL, que é aqui da minha região, em vez de dar o crédito da conta que foi duas vezes paga na mês 9, não, ela acreditou na mês 10. Então na mês 10 veio uma michelhazinha pra gente pagar. E a mês 9 a gente estava em débito, então eles cortaram justamente pela do mês 9. E a gente ficou sem energia. Se não fosse a Cleidinha lá embaixo, que você deu uma extensão pra ligar a geladeira, e pelo menos pra gente ligar o ventilador, a gente nem tinha dormido. E aí hoje eu tinha um curso de automaquiagem, levantei, fui fazer sua manancelha, fui fazer a unha. Estava super irritada porque eu estava sem unha e só acabei não gravando pra vocês, gente. Olha, já é a segunda vez que eles cortam com conta paga. Mesmo não estando paga, quer dizer, estava paga, a gente pagou, né? Mas pagamos errada. Eles nem notificaram, né? Tipo assim, notificaram a visa de corte. Então eu fiquei super estressada, super mesmo. Chegar do serviço à noite, não ter televisão, não pode fazer nada. Olha, não ia ficar na escuridão das 6 da tarde. O resto do dia na escuridão foi tenso, viu? Então hoje eu não fiz muita coisa, só o que eu falei mesmo. Fiz a sobrancelha, fiz a unha pra poder fazer o curso. E fui lá fazer o curso de automaquiagem, que é o último módulo. Essa make que vocês estão vendo é make festa, ó. É dourado, com preto, tem esse fundo assim avermelhado. Que eu gostei bastante, ó. Aí aqui embaixo tem um tonzinho. Deixa eu colocar mais perto pra vocês verem, ó. Eu vou fechar o olho. Tem um tonzinho de azul. Tem um contorninho aqui mais delicado. Blush. E aí eu fui fazer. Tem que levar até um brinco assim, ó. Brinco festa. Esse aqui foi minha mãe que me deu. E eu amo esse brinco. E aí tinha que pôr um brinco assim, festa. E aí eu fui lá fazer o curso. Agora são mais ou menos umas 5 e pouca da tarde, né? Uma 5 e pouca. Morta aqui, dá oi, Marta. A morte saiu da minha... Dá oi, filhote. É mais 6 horas já. Já é 5 e 59. Morta aqui. Oi, oi. Tá bonita ou não tá? Oi. E é isso, meninas. Foi isso que me aconteceu. Então, quando eu falo pra vocês que tá tenso esse ano, que toda hora é uma pancada, toda hora é uma rasteira, olha, não tá fácil não, viu? Eu nem sei o que me deu nessa semana que eu fiquei tão ruim, mas eu fiquei ruim, mas ruim, gente. Que eu achei que eu tava morrendo. Eu falei pro Marcelo, Marcelo, acho que eu vou morrer. De tanto mal recitado que eu tava. Mas graças a Deus passou. Eu nem fui no médico. Simplesmente me automediquei. E não façam isso, por favor. Eu tomei muito Gatorade, porque a alimentação eu ainda não tô conseguindo comer muito bem. Hoje eu não tomei café, almocei. O Marcelo colocou um pouco de comida pra mim, eu consegui comer só metade. E agora mesmo eu não tô com fome, tô com vontade de beber líquido. Só bastante líquido, né? É isso, mas tarde a gente vai dar uma voltinha pra o quê? Pra aproveitar essa make, né, gente? Vou fazer o curso, pagar o curso e ficar o quê? Vou tirar agora, vou dormir? Não, não, hoje não. Hoje eu vou dar uma voltinha por aí e aí eu filmo onde eu for. Tá bom? Então é isso, meus amores. Até mais. Meninas, já em casa. A gente saiu, rodou, mas os lugares tudo cheios. E eu não tô passando bem, tô com muita dor de garganta, muita dor no corpo, dor de cabeça. Acho que eu tô ficando com o ruim da garganta. Só dá vontade de tomar líquido. Quando engulo dói, sabe? Então a gente só parou ali, eles comeram mais firra, eu nem consegui comer. Larguei lá. Aliás, larguei não, né? O pedaço, tirei um pedacinho e não aguentei comer. O Marcelo mandou embrulhar pra trazer aqui pra casa. E é isso, meninas. Terminou no sábado, meia do doizinha. O cílio já tá saindo. Vou tirar essa maquiagem, que fica super pesada já. Já começa a me dar agonia. Meia do... Ah, tirei. E é isso, meninas. Amanhã eu filmo mais um pouco do meu domingo. Amanhã eu tenho que editar vídeo. E bora lá, né? Meninas, consegui remover a maquiagem quase toda. Fiquei feliz. Foi com essa doelhinha aqui, ó, que eu comprei. Faz um tempinho, acho que eu paguei R$7,99. R$6,99. Olha como ela ficou bem sujinha. Eu vou até lavar já poupa secar. Porque ela facilitou bastante. Não agrediu tanto a pele, né? Porque tava uma maquiagem pesada. Como vocês podem ver, a pessoa já tá o quê? Já tá sem reboco. E aí eu lavei depois com esse sabonete aqui em gel da Nive. Muito, muito bom. Tô gostando que ele tem umas esferinhas assim no meio, sabe? Coloridinhas que ajudam a lavar o rosto. Agora eu só vou espirrar um pouquinho de água termal. E passar uma hidratante. E pronto. Deixa a pele descansar, né? E esse restante do lápis depois sai. Porque o lápis é o quê? É prova d'água, né? Então é complicado. Agora eu vou só lavar minha toalhinha já pra deixar limpinha pra próximo uso. Ó, meninas. Agora eu vim aqui, ó. Eu peguei um algodãozinho com água micelar. E ainda passei com o algodão e ainda saiu. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ainda saiu. É base. Agora eu espirrei água termal. Ó, tá secando. Aí secando eu só passo esse hidratante aqui da Nive que eu comprei, que é anti-sinais. E prontinho. Pele hidratadinha. Limpinha. Pronta pra dormir. Bom dia, meninas. Finalmente o domingo. Estou aqui jogadinha porque tô meio que uma fraqueza, sabe? Faço uma coisa, deito, gesto de roupa, deitei. Aí coloquei mais roupa na máquina. Aí lavei a loucinha do café, só que só tinha a loucinha do café da manhã. O meu tá aqui. Oi, meus meninos. Já deu banho no bubi, já lavo o quintal. E acho que a gente vai sair, vai comer alguma coisinha porque tô sem pique hoje. Não tô conseguindo fazer muita coisa. E aí tem que pagar umas continhas no shopping. E a gente já aproveita pra me pôr lá mesmo. E é isso, meninos. Vou filmando mais um pouco do meu dia. O final de semana tá meio tenso, né? Mas há de melhorar. Vai dar tudo certo, não é? Então é isso. Até já. Meninas, já são o que? Os pratos de tarde? Ai, que pouco. Sim, que pouco. Olha a hora que a gente vem almoçar. Tem que ver, né? Rolando e rolando, mas viemos almoçar, tomar aqui no shopping de Praga Grande. Por sinal, está super quente esse shopping. É ar-condicionado desligado. Pra quem não tá muito legal, né? Mas é isso. Vou mostrar meu pratinho. Super leve, assim. Fiz um pratinho bem gostosinho. E vou mostrar dos meninos também pra vocês. O do Marcelo é bife, arroz, batata frita, salada e feijãozinho, parofa e vinagrete. O do Eduardo, a coca tá tampando, ó. É frango com capirinha e narizinho. Batata frita e mussarela. Arroz e batata frita e uma coquinha dele. E o meu, gente, ó, super leve. Arroz, filete de lápis, salada e mais salada extra com camarão. Eu pedi suco de maracujá com laranja e o Marcelo laranja com açaí. E é isso, nosso almocinho. Delícia. Meninas, tô aqui na Avon. E olha só esses copos que lindos. Grandes, pesados. Olha. R$7,99. E olha as casas também. Tem esses modelos aqui, ó, também. Deixa eu pegar um aqui, ó. Olha. Muito lindo. Vou mostrar outros modelos que tem ali do outro lado. Ó, meninas. Essas daqui, ó. R$7,99. R$7,99. Essas daqui, ó. R$7,99. Lindas agora, pro final do ano, pra dar uma mesa, hein? Olha, essa daqui é R$9,99. Mas também é muito bonita. Nossa, eu tô encantada com essas passas aqui. Meninas, olha só esses vozinhos que da hora. Esse aqui, papo dentro de casa, fica legal, né? Onde eu tô colocando lá, ó. Olha esses daqui de baixo. Esses daqui, R$29,99. E esses daqui, R$49,99. Lindos. Esses daqui também, ó. Nem parece que é de mentira, né? Parece um toquinho. R$59,99. E as de orquídeo, R$89,99. Tá com umas peças lindas aqui hoje. E a parte de vidro. Ah, eu sou encantada acabando. Tem bastante coisa legal. Meninas, e ó, tá uma promoção de prato aqui boa, hein? Ó, os pratos rasos, R$7,99. E os fundos, R$6,99. Ó, eu tenho o daquele lá, ó, preto. E tenho o desse aqui, que fica lindo. Até peguei mais dois pra formar quatro. Porque eu tinha pego só dois desses. Agora eu peguei mais dois. Mas são muito lindos, né, gente? Eu fico encantada com esses jogos de prato. E tá super em conta. R$6,99. E os rasos... Os rasos... Não, R$6,99 o fundo e R$7,99 o raso. Os de sobremesa eu nem sei quanto é que tá. Sobremesa tá R$6,99 também. E as xícaras com pires R$9,99. Bem legal essa promoção. Meninas, e essas peças de Natal, hein? Olha só na Havan, que coisa mais linda. Olha. A partir de R$49,99. Aí tem esses grandões aqui, ó. Olha só. Esse aqui eu fiquei com vontade de levar pra casa. Que bonitinho. Ai, o vermelhinho. Deixa eu ver quanto custa. R$349,99. Mas são lindos. Tem sentadinho. Tem pezinho. Tem bastante coisinha aqui hoje. Agora a gente tá pesquisando bem. Porque todo ano a gente compra uma pecinha nova, né, de Natal. Mas eu não quero comprar nada no Impulso. Eu não quero comprar nada caro. Esses daqui, ó, toca música grandão. Gente, olha esses aqui, ó. Que acende a luz. O ano passado a gente comprou um grandão desse aqui, ó. Que fica na minha mesa. Aí tem uns pequenininhos, ó. R$29,99. Mas esse não é o Papai Noel que tá em cima. Esse é o boneco. O Marcelo tá apaixonado por esse aqui, ó. Trenzinho. Ó, o trenzinho. Muito fofinho. Olha ali, ó, o Papai Noel ali. Olha lá no trenzinho. Eu peguei errado. É. Tem muita peça bonitinha, gente. Muito bom. Olha esse Papai Noel deitado. R$29,99 também. Meninas, agora eu vou mostrar pra vocês as ofertas que a gente aproveitou na van, tá bom? Então bora lá. Bom, meninas, então vamos lá. A gente aproveitou algumas ofertas porque o preço realmente tava muito bom, como eu mostrei pra vocês. Então eu vou mostrar primeiras toalhas. A gente comprou toalha, eu comprei uma toalha de piso, né? A gente comprou uma toalha de piso. E duas de rosto, porque eu gosto de pôr joguinho no banheiro e meus joguinhos já tão ficando velhinhos. Aí eu comprei um joguinho pra repor. E essas toalhas de rosto foi R$7,99. E a de piso foi R$9,99. Comprei duas de rosto e uma de piso. Comprei também toalha de banho, porque a gente tá sem. Então eu já repus. Comprei uma pra cada. Comprei essa escura. Tudo da mesma estampa. Comprei essa cinza escura. Essa cinza clara. E essa rosinha. Também aproveitei aquela oferta que eu mostrei pra vocês. Das taças. Que tava por R$7,99. Gente, compensa muito essa taça. Olha que coisa mais linda que ela é. E é super grande, ó. Ela é maior que minha mão, ó. Tá vendo? Olha o tamanho da minha mão, né? É muito linda. E tava por R$7,99. Eu comprei um joguinho com seis. Agora é final de ano. A gente quer montar umas mesas legais. Então eu comprei. R$7,99. Também aproveitei a promoção dos pratos pra completar o meu jogo. Porque eu só tinha dois desse. Então eu deixei quatro. Porque quando meu irmão vem pra cá, fica eu, Marcelo, Eduardo e Luan. E aí a gente tem um joguinho de quatro. Dessa estampa, ó. Comprei mais dois porque eu tinha dois. E comprei seis dessa estampa aqui, ó. Que é super linda. Será que é o Marcelo que escolheu até? Tem esse detalhe cinza com essas rosinhas. Eu achei super fofo também. E cada prato desse tava R$7,99, gente. É super oferta. E pra encerrar, naquelas coisinhas de Natal, que eu tava apaixonada, eu tô na saga agora de comprar alguns enfeidinhos pra cozinha. Então eu achei essa bomboniere. Peraí que eu vou tirar aqui pra não quebrar, porque a Erika é o quê? Desassada. Vocês sabem. Comprei essa bomboniere aqui de Papai Noel, ó. Que eu achei muito fofa. Olha só, gente. Não é fofura demais? E aí, ó. É um potinho. Essa daqui foi R$29,99. Essa bomboniere. Gente, essa eu não sei dizer se tá barato ou não, mas eu achei o preço bom. E então eu peguei. E aí pra combinar, pra fazer o joguinho na cozinha, eu comprei os dois Papai Noelzinhos, ó. Que é igualzinho, igualzinho a bomboniere, ó. E esse aqui foi R$12,99. E aí eu vou formar o joguinho de três. E por enquanto é isso. Essas foram as comprimidas da Havan. Bom, meninas. Essas foram as comprimidas. Espero que vocês tenham gostado. Já pedindo pra não deixar de avaliar o vídeo. Deixar aquele like. Se puder compartilhar, eu agradeço. E é isso. Agradecer sempre o carinho de vocês. Prometendo que o próximo vídeo vai ser de quê? Faxina. Prepare aí, meninas. Que o próximo vídeo é de faxina. A gente já tá querendo faxinar e já decorar. Então se preparem que logo mais tem vídeo de faxina no canal. Então é isso. Muito obrigada por assistir. Não deixe de comentar. Até o próximo vídeo. Me beijinhos e tchau!